Olá, boa tarde, está começando mais um Palavra Aberta. A pandemia do novo coronavírus impôs às mulheres uma série de desafios nas mais diversas categorias profissionais. Para entender melhor o impacto da pandemia para a mulher trabalhadora e o cenário atual, nós vamos conversar com a advogada Laís Fortes, mestranda em Relações Sociais. Boa tarde, seja bem-vinda, Laís, ao Palavra Aberta. Boa tarde, Juliana. Olha, a gente está falando de um assunto, esse tema que a gente trouxe para o Palavra Aberta de hoje, sobre esses impactos da pandemia na mulher, na vida, na atuação da mulher trabalhadora. Só que antes da gente entrar, de fato, nesse sentido da pandemia, a gente tem que ressaltar que as mulheres têm conquistado cada vez mais o seu espaço no mercado, têm atribuído e somado mais funções para si. E isso já é um ponto complicado no dia a dia dessas mulheres, não é isso, Laís? Isso, Juliana. Antes da pandemia, essa dificuldade da mulher se inserir no mercado de trabalho, ela já era comprovada e demonstrada. Em 2010, o IPEI, o Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas, ele desenvolveu uma pesquisa sobre a mulher no mercado de trabalho. E se constatou, através dessa pesquisa, que a mulher, ela acabava apresentando dificuldades maiores de inserção no mercado de trabalho, devido à questão da desigualdade de gênero, né? E a divisão sexual do trabalho. Então, a mulher, além do exercício laboral, ela também tem a questão dos afazeres domésticos. Então, antes da pandemia, esse problema, ele já era verificado. A questão da desigualdade da mulher no mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala dessa entrada, dessa mulher no mercado de trabalho, vamos dizer até que essa competição por direitos iguais, já é uma, vamos dizer, um trabalho dobrado que essa mulher tem, né? Porque, geralmente, como você falou, as mulheres, elas estão no mercado de trabalho, mas quando a gente volta, retornam pra casa, elas têm também trabalho em casa. Muitas são mães, muitas são donas de casa, e aí esses serviços acabam se acumulando, e esse trabalho pra essas mulheres é muito difícil, porque realmente é uma, vamos dizer, uma rotina bastante pesada, né? Pra essas mulheres. Isso, a mulher, ela sempre teve que conviver com essa dupla, tripla, e agora até chamada de jornada contínua, devido à pandemia e o exercício do trabalho em home office, né? Ela, além das atividades que ela tinha que exercer, atividade relativa ao trabalho, ela também tem essa questão do trabalho de cuidado com os filhos, e a pandemia, ela veio demonstrar que nunca houve essa divisão sexual do trabalho, sendo a mulher responsável pelo exercício dos asfazeres domésticos, com a pandemia e a necessidade de isolamento social, isso só veio se intensificar cada vez mais, porque a mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela acaba necessitando do apoio, seja com a rede de apoio das escolas, ou o apoio de outra mulher, pra que ela tenha esse auxílio e se insira no mercado de trabalho. Então, com as medidas sanitárias, essa questão do auxílio, ela perdeu a rede de apoio, né? E houve essa sobrecarga ainda maior, né? Como a gente verificava antes, já existia essa questão da dupla jornada, da tripla, e agora ela passou a ser uma jornada contínua. Doutora Laísa, quando a gente fala dessa jornada contínua, pra que as telespectadoras possam entender, ela se tornou contínua e ganhou mais força ainda com o trabalho de home office, né? Quando essas mulheres tiveram, que veio o isolamento, a quarentena, durante a pandemia, essas mulheres tiveram que trabalhar de casa. E aí, uniu também com o trabalho doméstico, e também a criação dos filhos em tempo integral. Isso, porque com o trabalho de home office, a mulher teve que se adaptar a uma nova realidade de trabalho, que ela não vinha se preparando pra isso. Então, o que acontece? Ela não tem o tempo de repouso, ela muitas vezes aumentou a demanda do trabalho, porque o empregador acredita que a mulher está em casa, ela tem mais disponibilidade, ela acabou não tendo muito direito à desconexão. Então, essa jornada, ela passou a ser contínua, né? Ela trabalha, ela termina o seu exercício laboral, a sua jornada de trabalho, mas ela continua trabalhando com os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos. Pode-se dizer que as mulheres foram as mais impactadas durante a pandemia? Sim. Nesse sentido do mercado de trabalho? Sim, no mercado de trabalho, as mulheres foram as mais impactadas por conta da pandemia. Isso em virtude de uma questão que já ocorria antes da pandemia. As mulheres já exerciam o trabalho de formas mais precarizadas e também elas eram um grande número nos trabalhos informais. Então, com a perda de postos de trabalhos formais, muitas delas acabaram sendo mais afetadas pela pandemia. Olha, e o que o senhor falou é um ponto importante, porque muitos acabaram, por conta de não conseguir lidar com essa jornada cheia de funções, atribulações, vinda com essa questão da pandemia, aumentou ainda mais, elas acabaram pedindo muitas demissão do emprego ou muitas empresas acabaram demitindo essas mulheres exatamente por elas não conseguirem dar conta dessa rotina. Isso, muitas mulheres acabaram pedindo demissão porque não conseguiram conciliar o trabalho doméstico e de cuidados com o trabalho. E outra questão, recentemente houve notícias que ressaltaram essa questão dessa dificuldade da mulher no mercado de trabalho. Muitas empresas acabam assediando mais moralmente as trabalhadoras por conta dessa questão do home office. Então, ela trabalha cada vez mais sobrecarregada, seja pelas exigências do trabalho, que passou a ser maior, como a questão dos cuidados e afazeres domésticos. Ou seja, para que realmente ela mostre serviço, muitas empresas acabam cobrando muito mais dessas mulheres. E, às vezes, é aquela coisa que ela tem sempre que mostrar serviço, sempre tem que mostrar a frente de todo mundo para mostrar que ela é uma boa profissional. E a gente bate naquela questão dos direitos iguais entre homens e mulheres no mercado de trabalho, não é isso? Isso. A legislação, ela prevê essa igualdade de gênero tanto na Constituição como as outras legislações. No entanto, o que ocorre na prática é pouca efetividade desses direitos. Por quê? O que falta? Formulações de políticas públicas. Para quê? Para que esses direitos, eles sejam realmente efetivados. E como um exemplo de política pública que poderia ser adotado, o aumento de creches, uma valorização da mulher no mercado de trabalho, facilidades para inserir novamente a mulher no mercado de trabalho após a maternidade. Então, a gente vê que existem legislações que amparam a questão da desigualdade de gênero. No entanto, o que falta são políticas públicas nesse sentido. Que avaliação a senhora pode fazer desse momento de pandemia que a gente está vivendo nessa questão do direito da mulher ao trabalho? O direito da mulher realmente de conquistar o seu espaço no mercado? Então, a avaliação que se faz nesse momento de pandemia é que a mulher ainda sofre muito, ainda é muito desigual as oportunidades de trabalho no mercado de trabalho para a mulher. O que acontece? Ela entrou no mercado de trabalho, mas ela não deixou todas as atribuições que ela fazia antigamente. Então, ela acaba indo para trabalhos cada vez mais precários, para a questão da informalidade, quando ela não consegue se adequar à jornada de trabalho, porque ela não consegue conciliar esse exercício de cuidado e o exercício doméstico, ela acaba empreendendo. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele acaba dando uma certa flexibilidade para a mulher em relação à jornada de trabalho. E, no entanto, a mulher fica desemparada dessa proteção social. Então, ela sofre com essa questão de tentar se inserir no mercado de trabalho e conciliar a sua vida pessoal com a vida de trabalhadora. Pode-se dizer que o mercado informal, ele aumentou mais com essa mudança, né, que as mulheres tiveram, esse impacto que as mulheres receberam durante a pandemia? Então, antes, esse mercado de trabalho informal, ele já era bem grande. Era um número bastante expressivo a questão da informalidade no mercado de trabalho da mulher. Com a pandemia, ele só se acentuou, né, então elas ficaram mais propensas à falta de proteção social e, diante da vulnerabilidade econômica, elas passaram a se arriscar mais durante a pandemia para poder garantir o sustento da sua família. Doutora Laís, e nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, esses impactos que as mulheres têm sofrido, que direitos, né, elas têm realmente nessa cobrança em relação às igualdades e os direitos do mercado de trabalho? Então, a gente vê que essa defasagem dos direitos das mulheres tem muito a ver também com a questão histórica, né, da questão do patriarcado, que vem se prolongando. Então, a gente vê essa deficiência nessa questão do direito da mulher e essa acentuada desigualdade justamente em razão desses fatores históricos. Então, a legislação, ela vem assegurando esse direito das mulheres. No entanto, para ter realmente efetividade, é necessário mais formulações de políticas públicas voltadas para o setor feminino. Ou seja, a necessidade realmente de que os governantes e que os gestores e até as próprias empresas privadas, elas realizem políticas públicas que melhorem essa situação, não é isso, doutora? Isso, que existe uma questão de diversidade mais efetiva, trabalhando nos pontos que realmente são importantes para que a mulher, ela entre no mercado de trabalho e se sinta nessa questão, amparada na igualdade de gênero. Porque outra coisa que acontece muito durante a inserção da mulher no mercado de trabalho são as questões referentes ao assédio. E o assédio, não apenas o assédio moral, mas o assédio sexual também, que inibe o crescimento da mulher no mercado de trabalho. E uma pesquisa feita recentemente pelo Fink Eva, juntamente com o LinkedIn, demonstra que o assédio sexual, ele continua acontecendo na forma digital. Os homens, eles se sentiram mais seguros em relação à proteção que a tela dá, e aí eles continuaram abusando sexualmente das mulheres no âmbito laboral também. Que é uma situação bastante grave, realmente algo que é enfrentado por milhares de mulheres todos os dias. A gente vai voltar a conversar sobre esse tema, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? E olha, não esqueça de acessar nossas redes sociais. O Instagram é através do endereço TV Assembleia P. O YouTube é pelo Legislativo P. E o Facebook é através do TV Alep. Ponto Oficial. Um sonho que nasceu em junho de 2007, e que seguiu em constante evolução. Há 13 anos, o canal da cidadania liga-se em piauienses aos fatos. E claro, informando de forma propositiva, sempre pautado na notícia precisa e em profissionais que crescem com a própria emissora, como Bruna e Ramiro, que falam dessa rotina produtiva na TV Assembleia. Bom, minha função aqui na TV Assembleia é dar suporte e manutenção no que a TV precisar. Se apresentou algum defeito, algum problema, a gente está em cima para fazer a correção. E assim a gente vai trabalhando para que a gente possa fornecer a melhor imagem, o melhor conteúdo para nossos telespectadores. A primeira coisa que a gente tem que fazer na produção quando chega é abrir todos os sites possíveis e procurar pautas interessantes, coisas interessantes que possam ir para os jornais, que são três. Então a gente primeiro faz uma triagem do que é mais relevante, o que não é e o que vai entrar no jornal ou não. E aí depois disso a gente começa a entrar em contato com as pessoas responsáveis por dar as entrevistas e fazer a pauta, que é um guia para o repórter poder se orientar na hora de fazer a matéria. E seja quem capta imagens, edita ou divulga nas mídias digitais, a equipe sempre está bem sintonizada com a qualidade da informação, de uma emissura moderna e com uma programação múltipla. E a gente procura sempre colocar os melhores ângulos para que os nossos apresentadores tenham o melhor jeito de se comunicar com o público. O ambiente de trabalho é muito bom e a gente está sempre aprendendo alguma coisa e a diretoria também faz palestras sobre vários assuntos, saúde, sobre relacionamentos. Então a gente está sempre aprendendo aqui na TV Assembleia. Na edição de imagens nós pegamos o bruto, que é a gravação realizada na rua e juntamos com o off, que nada mais é do que a gravação realizada pelo repórter que vocês, telespectadores, não veem. Nós fazemos uma modelagem e exibimos para vocês a parte mais legal, a parte mais bonita de toda a matéria. Ver aquele material que a gente produziu, que a gente criou, que a gente pensou para fazer ali no ar é muito gratificante e isso faz com que a gente tenha mais ânimo para trabalhar, que a gente consiga gostar mais ainda do nosso trabalho. Nas mídias sociais eu tenho a função de editar os vídeos, as matérias, o site, tanto que vai para o Legislativo Pi no YouTube, na fanpage, no Facebook, também no Instagram. A gente faz toda essa transição das mídias da TV para as plataformas digitais. E ao narrar toda essa história da primeira TV Legislativa em sinal aberto do país, também posso dizer que cresci e evoluí profissionalmente, seja na execução das reportagens em zona apresentação e estúdio. Assim como outros rostos que passaram por aqui e ajudaram a escrever essa importante história na comunicação do Piauí. E os colegas que diariamente fazem esse canal do bem e que informa com muita eficiência. O que eu mais gosto na TV Assembleia é esse dinamismo e a oportunidade de passar por vários setores. Quando eu comecei na TV Assembleia há oito anos atrás, eu tive a oportunidade de começar como produtora de matérias, depois produtora de matérias especiais, passar desde a produção para a edição até chegar à apresentação. Isso dá uma oportunidade a gente como jornalista conhecer vários setores, ter contato com outras pessoas de setores diferentes. Bom, o que eu mais gosto na TV Assembleia é sem dúvida esse olhar diferenciado que a emissora tem tanto para os produtos relacionados à cultura quanto também para os produtos relacionados ao esporte e o modo diferente de fazer televisão no estado do Piauí. O deputado Temísta Ocles Filho tem um papel fundamental de animar o tempo inteiro e de dar todo o incentivo e mais do que isso as condições de funcionamento desta TV junto com todos os deputados da Assembleia Legislativa que também valorizam e apoiam o nosso trabalho a equipe que começou continuou que hoje faz esse canal ser o que é que se desdobra e que faz tudo para que essa TV consiga evoluir que não é para o parlamento não é para nós que fazemos essa equipe é para você telespectadora que tem neste canal um forte aliado. O trabalho na TV Assembleia carrega em si um encantamento bem especial e que se multiplicou nesse período de pandemia da Covid-19 uma vez que o cotidiano mudou com o isolamento social mas o compromisso com a notícia esse permanece inalterável e agora tem um ambiente domiciliar como estúdio para repórteres e apresentadores darem cor e voz aos anseios da sociedade com programas totalmente realizados em casa garantindo proteção aos profissionais em home office e mantendo a qualidade reconhecida do canal 16. Este momento de pandemia da Covid-19 talvez seja um dos mais desafiadores que estamos vivendo agora estamos tendo que nos reinventar essa dificuldade nos fez pensar e utilizar opções que a gente nem imaginava que eram possíveis e a crise nos fez testar e dar certo como controlar alguns equipamentos de forma remota e outras ferramentas e isso nos permite que grande parte dos nossos profissionais da empresa trabalhem de casa de forma segura sem pôr em risco suas vidas e dos membros de sua família A vida mudou os costumes estão em constante transformação e a incerteza do futuro é fundamental para a evolução Nesses 13 anos de história a TV Assembleia traz informação dinamismo e seriedade na condução da notícia e principalmente compromisso com a verdade porque esse é o canal que liga estamos de volta com o programa Palavra Aberta e vamos continuar conversando sobre os impactos da pandemia para a mulher trabalhadora com a advogada Laís e Portes doutora a gente volta a conversar e no primeiro bloco quando a gente antes de chamar o intervalo a senhora tocou um tema bastante importante que é esses abusos que são sofridos diariamente por mulheres seja um abuso psicológico seja um abuso realmente físico e esse assédio que é constante no ambiente de trabalho e que as mulheres são as que mais enfrentam esse tipo de situação e realmente além de todos esses impactos da pandemia a mulher ainda tem que sofrer esse tipo de situação não é isso? Isso observou-se um grande número também por conta da sobrecarga e os impactos psicológicos decorrente desse exercício de trabalho home office o aumento de violência sexual abusos e feminicídios então a gente vê que essa questão da desigualdade de gênero ela é bem mais ampla ela acaba indo para outros ela acaba tendo outros reflexos além da própria questão do mercado laboral Olha e quando a gente fala desses abusos desses problemas tanto psicológicos e emocionais a gente não pode deixar de citar as trabalhadoras mulheres também da linha de frente da área da saúde esses também os impactos são grandiosos e tem afetado cada vez mais esses profissionais Isso por conta da feminilização do setor de saúde 70% das mulheres elas estão na linha de frente do combate ao coronavírus então elas acabam ficando mais sobrecarregadas e mais propensas a estresse ansiedade e também as condições de trabalho aliado a isso elas também têm que conviver com a questão do receio e do meio de contaminar os seus familiares sem falar na falta de EPIs durante o exercício laboral no setor de saúde E aí quando a gente fala que é um assunto grave porque a gente mexe realmente com a saúde de quem mexe com a saúde de quem cuida da saúde dos outros mas que às vezes está sujeita a não ter cuidados com a sua própria saúde E isso ela acaba deixando a saúde dela em segundo plano tanto em relação ao exercício profissional no setor de saúde que é o exercício da sua carreira como a própria fica em segundo plano em relação aos cuidados com o seu ambiente familiar E como a gente questionar então a questão dessa vantagem ou desvantagem vamos dizer assim desses trabalhos que foram agora ganharam maior força durante a pandemia como trabalho de home office Então o romantizado home office ele trouxe diversas vantagens as vantagens seria a questão de ter um tempo maior com os filhos participar mais da criação a questão em relação ao trânsito e a questão do próprio bem-estar da mulher No entanto no período de pandemia ele veio mostrar que esses aspectos positivos eles acabaram não transparecendo muito Por quê? Porque diante do contexto que a gente está vivendo o home office ele acabou acarretando mais danos à saúde da mulher porque ela acabou tendo uma sobrecarga bem maior de trabalho bem como ela acabou tendo também impactos psicológicos maiores decorrente desse assédio do assédio moral do assédio sexual e da própria questão da violência no ambiente doméstico E como a gente trabalhar isso no dia a dia para que essas mulheres realmente não sofram vamos dizer assim e não se frustrem porque a gente sabe que a gente lutou muito para conquistar o espaço que hoje nós mulheres temos que é nosso direito de fato de luta hoje as mulheres estão no mercado de trabalho estão competindo vamos dizer de igual para igual com os homens que há muito tempo o mercado de trabalho era destinado porque a mulher tinha que ficar em casa e hoje a gente vê que é mais dolorido é mais doloroso essa rotina porque a mulher tem uma jornada às vezes dupla tripla mas como não deixar que essas marcas provocadas pela pandemia esses impactos provocados pela pandemia não façam essas mulheres desistirem realmente de continuarem tentando conquistar esse direito de estar no mercado de trabalho Então a socióloga Débora Diniz que ela é professora da UNB ela ressalta que no pós-pandemia a gente vai ouvir muito falar sobre a importância dessa questão do cuidado e nesse aspecto vai se abrir a oportunidade de falar mais sobre o ambiente laboral sobre a situação da mulher e a sua inserção no mercado de trabalho e também é importante ressaltar que para a mulher ela continue exercendo o exercício profissional de forma igual é necessário esse amparo psicológico em relação a mulher também que se crie canais de denúncia para que a mulher se senta amparada a falar sobre a sua realidade sobre os abusos que ela sofre no exercício profissional olha a senhora falou dessa questão para que a mulher ela possa realmente mostrar mais sobre o que ela vem sofrendo eu acho que pandemia também trouxe um ponto positivo se a senhora me permitir pode até me corrigir trouxe também um ponto positivo porque mostrou mais a força dessas mulheres antes dessa jornada dupla às vezes até tripla era de conhecimento privado apenas as mulheres sabiam quem conviviam com ela e com a pandemia ela ficou muito mais popularizada as pessoas puderam conhecer mais realmente de fato o dia a dia de muitas mulheres que trabalhavam fora de casa quando chegavam em casa o trabalho era dobrado e aí a gente fala que realmente essa necessidade de valorizar mais essa profissional não é isso doutora? Isso o contexto da pandemia vem trazer justamente isso essa necessidade de se valorizar mais essas atividades de cuidado e aí se observa e ficou muito claro durante esse cenário pandêmico que a mulher para se inserir no mercado de trabalho ela precisa do auxílio de outra mulher para auxiliar nesses cuidados e nesses afazeres domésticos com a questão do isolamento isso ficou bastante claro a mulher ela acabou perdendo o auxílio dos avós nos cuidados com os filhos que os avós auxiliavam nessa criação e ajudavam a manter a mulher no mercado de trabalho e a pandemia veio mostrar isso que essa rede de apoio para a mulher ela ainda é essencial e de extrema importância essa questão do auxílio Olha quando a gente fala dessa rede de apoio é interessante contar também que outras trabalhadoras mulheres ganharam mais notoriedade nesse período de pandemia a questão do isolamento e a privação de que alguns setores funcionassem a gente tem a ressalva dos profissionais que criam essa rede de apoio para essa mulher que está no mercado de trabalho que está fora do seu lar trabalhando que são as secretárias do lar são as babás são todas essas redes de apoio e essas profissões também ganharam maior visibilidade também ganharam mais notoriedade na questão da sua importância para o dia a dia para que as coisas realmente funcionassem as professoras pode-se dizer assim também sim eu acho que as professoras elas exerceram um papel de suma importância durante a pandemia elas assim como qualquer mulher que se insere no mercado de trabalho tiveram que conviver com a dificuldade né da pandemia que a pandemia trouxe elas também tem essa questão da tripla jornada tiveram que se manter dispostas a essa questão de conciliar o trabalho doméstico com o seu trabalho e elas desenvolvem e outra questão que ainda sobrecarregou cada vez mais os profissionais na área de saúde é a questão da própria adaptação tecnológica não era uma realidade para muitos então eles tiveram que se adaptar a essa questão tecnológica e conciliar a atividade pessoal com a atividade profissional ou seja foram três categorias aí somadas né doutora Laís e foi a questão da categoria tecnológica da categoria profissional e da categoria familiar acho que na verdade a pandemia trouxe realmente uma mudança na vida de todo mundo e aí trouxe uma readaptação e muita gente teve que vamos dizer começar do zero para poder fazer diferente né isso isso muita gente teve que repensar muitos problemas que já estavam acontecendo antes do do cenário pandêmico e nesse novo contexto começou-se a se analisar e se avaliar novas formas né de de trabalhos como a questão do home office home office né que segundo as pesquisas recentes demonstra que o home office ele vai continuar é uma tendência então é é você observa essa necessidade dessa adaptação no mercado de trabalho tanto o mercado de trabalho para a mulher né que ela acabou tendo perdas mais significativas como de uma forma geral olha quando a gente fala desse trabalho de home office como a gente falou ao longo da nossa entrevista que ele ganhou mais força que ele fez mais parte da rotina de todos nós durante esse período de pandemia principalmente durante o período de isolamento social é uma coisa que vai ficar eu também acredito que vai fazer parte agora da vida dos trabalhadores mas que muita coisa precisa ser melhorado né isso doutora sim muitas coisas a gente claro que foi uma situação de emergência né ninguém estava preparado para exercer esse tipo de trabalho já se falava muito sobre a questão do teletrabalho no entanto a pandemia ela veio acelerar esse tipo essa modalidade de trabalho no entanto para pós pandemia a continuidade do home office ele precisa ser repensado justamente para se avaliar essas questões da jornada da dupla jornada da mulher né como forma de trazer uma qualidade um bem estar maior para o seu exercício laboral olha a gente está chegando ao final da nossa entrevista eu queria que a senhora fizesse uma análise geral desse ano né para as mulheres para as mulheres trabalhadoras e dissesse para a gente quais são as expectativas aí para o ano de 2021 né o que a gente pode esperar de melhoria para essas mulheres trabalhadoras a avaliação que se pode fazer nesse cenário pandêmico é que ainda ficou muito acentuada essa questão dos aspectos históricos e da questão da divisão sexual do trabalho então se observou que a mulher ela ainda é responsável pelos afazeres domésticos então o que se deve observar nesse período pós pandemia é justamente se reavaliar essa questão da responsabilidade na divisão das tarefas domésticas né bem como a importância de formulação de políticas públicas para que a inserção do mercado de trabalho da mulher ela ocorra de forma mais igual e com mais proteção social olha a gente falou aí desses impactos que as mulheres sofreram né as mulheres trabalhadoras sofreram durante esse período de pandemia que a gente infelizmente ainda está vivendo a gente está encerrando o ano de 2020 a gente ainda está nesse triste período de pandemia e realmente foram impactos né que foram duros que fizeram mudanças e que a gente espera realmente doutora que em 2021 as coisas melhorem sim vamos acreditar que após a pandemia essas questões que ficaram bem acentuadas esses problemas sociais que ficaram acentuados durante a pandemia eles eles acabem trazendo uma nova forma de olhar né a mulher ela seja cada vez mais valorizada pelo seu exercício profissional e respeitada no seu ambiente de trabalho pra que violências né os casos de feminicídios assédio sexual no ambiente laboral eles eles acabem diminuindo o cenário pandêmico ele acabou demonstrando que que ainda é objeto de muita luta a inserção da mulher no mercado do trabalho ela ainda sofre muito com a desigualdade de gênero né com os abusos que ela sofre no seu ambiente laboral e esses abusos eles acabam impactando e enfraquecendo essas lutas anteriores das mulheres para se inserirem e e conseguirem se estabilizar no mercado de trabalho então as reflexões que a gente pode fazer nesse pós-pandemia é justamente avaliar essas questões onde está essa ausência o que falta pra poder aprimorar e que a mulher ela esteja inserida no mercado de trabalho com cada vez com com um amparo social maior tá ok então a gente agradece a participação da doutora Laís Portes advogada muito obrigada pelas informações por essa entrevista tão esclarecedora uma ótima tarde obrigada e olha você também pode acompanhar a nossa programação nas TVs por assinatura na Neste pelo canal 7 na Vivo pelo canal 9 e na Oi TV pelo canal 215 na Sky pelo canal 316.1 a todos uma ótima tarde e até mais tchau tchau